Olá pessoal, sou o Gnessy do canal Gnessy Titano, estou iniciando mais um vídeo Certo aqui em Itabira, veja só como é que tá, ok? Aqui é o segundo pátio, peço a vocês que curta, compartilha e vamos lá pessoal Olha aí, olha Aqui é bom, e aí? Olha pessoal Beleza Olha aí Olha aí, o melhor que eu tenho E aí Olha aí Olha aí Olha aí Aí E aí E aí Quanto? 4.000 BZ 4.600 com um carrinho Ok, 4.600 com um carrinho 4.600 com um carrinho Deixa aí o contato 988 288.000 É isso aí pessoal, curta, compartilhe Vamos lá Virou atração aqui Vamos lá Olha pessoal Bom né pessoal, vê aí Olha aí Vai vendo Quanto senhor? 5.500 5.500 pessoal 5.500 5.500 É isso aí, valeu, obrigado Olha aí pessoal Boa da manteiga Ué Bem ligeiro E aí E aí, tudo bom? Vê aí pessoal Só vem essa hoje Não estão me vendo nas feiras hoje não Não estão vendendo nas feiras hoje não Parece não É modo shopping É o que não conveniu Hoje é boa aí Vai vendo Quanto? 6.300 6.300 A pedida é 6.300 A pedida é 6.300 Aqui Beleza Olha aí É isso aí Obrigado, valeu Comprou foi? Quanto? 1.100 1.100 1.100 o preço de vender Beleza Obrigado Vamos lá Vamos lá Olha pessoal Boa né pessoal Vê aí Quantos litros 10 litros 10 litros 10 litros 10 litros E o valor Pode dizer? 5.200 5.200 É isso aí Vamos lá Valeu Obrigado Pessoal Deixou os bezerros aqui Olha Amarrado Na cerca de arame Que tem por aqui É isso aí Vamos lá Não vi aí E aí Olha pessoal Não vi aí E aí Vai vendo Bezerro Esse é o bezerro dela É não É não Ela é quanto senhor? 1.400 Pessoal É 2.400 2.400 E o bezerro é 2.100 2.500 É o bezerro Olha lá É isso aí Valeu Obrigado Vamos embora É o bezerro É o bezerro É o bezerro É a taparina Tá Vamos Figue lé 2.500 2.500 Dois bocheu Pessoal Vê aí Olha Vê aí Vê o bezerro Olha 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 Vai Vaca Chuíta Vaca Chuíta E um garrotinho aqui Olha aí, tá vendo, olha Queria senhor, quais são os valores senhor? 4.000.000 4.000 Vamos lá Vamos embora Olha pessoal Esses daqui pessoal, vê aí Nosso amigo neguinho, viu Essas vacas Tá vendo Olha 5.500.000 Essa daqui é 5 5.500.000 E essa daqui é 5, viu pessoal 5.500.000 E quantos litros? 11 litros cada um 11 litros cada um Entendeu Contato neguinho, por favor 10.500.000 43.000.000 Ok, valeu Vamos lá pessoal Vem aí, pessoal, as vacas aqui. Seu Zé Belo, viu? Seu Zé Belo, viu, pessoal? Essas daqui, olha aí Essa é minha Ah, essa daqui é a sua, né? Quanto? Faz quatro e quinhentos, lá no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro Olha aí, pessoal Boa, né, pessoal? Vem aí, olha Tá vendo? Valeu, obrigado, viu? E aqui, seu Zé? Podem me dizer alguns valores, seu Zé? É quatro mil, é quatro mil A quatro mil, pessoal, aqui, viu, seu Zé Belo? Certo E vamo lá, pessoal Vamo aí, pessoal Vamo aí, pessoal Vamo, né, pessoal Vamo aqui, né? Dois e quinhentos, tá aqui Dois e quinhentos, tá junto, viu, pessoal? Vamo aí, pessoal Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá, senhor Vamo lá, senhor Vamo lá, senhor E ainda assim, é bem passada Isso é O valor, senhor? Cinque e duzentos Cinque e duzentos, pessoal Cinque e duzentos, aí, isso aí Cinque e duzentos É isso aí Valeu, obrigado Tem essa outra aqui pessoal Olha aí pessoal Quanto senhor? 4 mil pesos A pedida é 4 mil aqui pessoal 4 mil a pedida Tem o preço de rendimento É isso aí pessoal, vamos lá Pessoal Bom já pessoal Aqui está quantos O senhor pode falar Isso é a partir de 1.200 Certo, a partir de 1.200 aí pessoal A partir de 1.200 aqui viu Beleza E vamos lá Olha que massa pessoal O maior junta da feira Isso pessoal 9 mil Olha aí pessoal 9 mil aí 9 mil Olha aí pessoal Olha aí Parte traseira 9 mil pontos Olha aí Mansa de carro Acredito que ele não Deixou contato Então vamos lá Olha pessoal Vamos aqui né pessoal Vem aí Quanto senhor Pessoal 3.500 3.500 3.500 Beleza Vamos lá Vamos lá Aqui né pessoal Vem aí Olha aí Vai vendo pessoal Vamos ver o outro ali Olha Quanto senhor Oito e meio Oito e meio pessoal Aqui Oito e meio Oito e meio É isso aí Valeu Obrigado Qual o valor moço Oito e seiscentos Oito e seiscentos Vamos lá Vamos lá pessoal Já tem boi brabo ali Pessoal Olha lá Tá vendo Já um boi brabo aí No meio Descubriu O que é isso? Ainda bem, pôs-se embora O voo todo novo Todo novo É isso aí pessoal, vou acabar o vídeo por aqui Vamos lá Espero que tenham gostado Eu sou o Genesi do canal Genesi Titano Encerrando, beleza? Vamos lá Pessoal, antes de encerrar o vídeo Quero falar um pouquinho de Agrotec, beleza? A empresa aí de bombas solares De alta eficiência, ok? Quero deixar aqui o contato 8799891001 Beleza pessoal? E nas redes sociais está Agrotec.Solar, ok? A empresa aí Agrotec Facilita aí pessoal A economia Ok? Como se trata aí de painéis solares Dá uma boa economia aí pessoal Na sua conta de energia em até 90% Ok? E financiamento facilitado em 72 vezes E 180 dias para começar a pagar Ok pessoal? Vamos lá Contamos aí com o apoio do Dameson Gomes Beleza pessoal? O telefone é 8799912582 Ok? Está aí com todo tipo aí de Ração de animais, certo? Ração para codorna Caprines e ovinos Bovinos Vaca almojada, certo? Todo tipo de animais, ok pessoal? Do meio aí da agropecuária E algumas aves, ok pessoal? Tem entrega aí para Paraíba pessoal E aqui em Pernambuco, beleza? É isso aí pessoal Curta, compartilha, inscreva-se no canal Fique com Deus Até a próxima Fui!